Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Joel Júnior, estou aqui na Drum Shop Instrumentos Musicais em Curitiba. Nós marcamos hoje um bate-papo com as meninas que já participaram do Girls on Drums. E devido ao horário não conseguimos que todas estivessem presentes, mas estamos aqui com a Lucy e com a Babi. A gente vai bater um papo, conversar algumas coisas rápidas e espero que vocês venham aqui no dia 25 de novembro, na sétima edição. Então vamos começar aqui com a Lucy. Lucy, você já tocou em três edições. Você tocou na primeira edição em 2010, na segunda edição em 2011 e na edição em São Paulo. Como é que foi para você essas performances? O que você achou? Coisa pra caramba, né? Eu até envelheci durante o Girls on Drums, você pegar as fotos do primeiro, que eu nem sei em que ano foi o primeiro Girls on Drums. Nossa Lucy, 2010? 2010? Inesquecível, aqui na Drum Shop mesmo. Aqui na Drum Shop mesmo. Mas assim, foi um prazer enorme ter participado. Pra mim, assim, foi uma oportunidade de contatos, assim, de mostrar e de crescer junto com o evento, né? Porque, poxa, uma vez que o Joel, o Junior te convida pra tocar no Girls on Drums, eu falo, ferrou. Eu tenho que preparar o material, eu tenho que saber tocar alguma coisa. Então, assim, foi uma evolução, foi um prazer e não sei. Eu não diria que você envelheceu, Lucy, eu diria que você é meio camaleônica. Ah, é? É. Cada edição do Girls é uma Lucy diferente. Então, poderia ser, em vez de ser Lucy Purton, poderia ser Lucy 1, Lucy 2, Lucy 3. Agora nós estamos com... Lucy nova, Lucy velha. Velha não, né? Velha, pô. Velha não, né? Velha. Não é velha. Mas ela é mais preparada. Ah, melhorou. E, galera, as meninas do Girls on Drums não envelhecem, elas ficam mais preparadas. E aqui do meu lado direito eu tenho a Babi, vou pedir o microfone pra Lucy. Babi, tudo bem, meu filho? Olá. Você participou em 2013. 13, isso. Como é que foi participar? Como é que foi? Que lembranças você tem dessa época, né? Tão antiga, como diz a Lucy. Cara, foi bem divertido conhecer todas as garotas também que tocaram lá. Descobri tanto de mulher que toca por aí. O Brasil usou lá fora. Até, acho que teve uma menina da Argentina que tocou lá. Do teu ano teve. A Silvana. Bem legal, assim, descobri toda essa experiência. E tocar também, dá bastante nervoso. Fui lá no Paiol, tipo, um lugar enorme, assim. Tipo, eu fiquei bem nervosa, sou bem jacuzona, assim. Mas valeu bem a pena. Eu acho que indico pra todo mundo ir participar do evento. Prestigiar as garotas. O próprio Joel, que faz esse evento tão bacana ir pra cidade, né? A gente tem que prestigiar aí a mulherada que desce o sarrafo na batera. E hoje, como é que tá a tua agenda, os teus projetos? O que você tem feito? O que você pretende fazer? Eu tenho cinco bandas, hoje, de músicas próprias, somente. Toco no Lala, no The Shorts, o FIQs, as cigarras e o EGM. Também gravo baterias, permissões pra amigos, assim, pra projetos de pessoas que pedem pra eu gravar as baterias. Cara, eu tenho uma agenda bem frenética. Eu toco praticamente todos os dias, ensaio todos os dias. Sempre viajo pra caramba, conheço o Brasil inteiro. Esse final de semana eu tava em Uberlândia, Galo Horizonte. Daqui a duas semanas eu vou pra Rio Grande do Sul fazer uma tour por lá, assim. Bem legal, tô bem feliz aí com a minha fase de baterista atualmente. Legal. E você, Lúcia? Vamos ver aqui o que você anda aprontando, o que você anda fazendo. Eu já sei, mas eu quero que você fale pra quem não sabe, né? Então, nesse momento exato eu tô com dois projetos. Um que se chama Tenchi, que é um ACDC tributo, só de mulheres. E um outro projeto que se chama Leling Tops, que é uma banda cover anos 80 e 90. A gente tá tocando bastante também, mais particularmente a Tenchi, tocando em Curitiba, em outros lugares. E também tô muito feliz com a minha vida baterística no momento. Você também tem uma marca, né? Eu quero que você fale dessa marca de acessórios, né? Isso. Tem capinhas. Enfim, deixa a Lúcia falar que é bem legal, viu? Então, na verdade eu tenho uma marca que se chama Lolo Lab. Ideia da marca já surgiu faz muito tempo, ela tava encaixotada, assim. E só agora que eu tive tempo pra tirar as coisas da caixinha e começar a colocar em prática. Inclusive, a gente entrou como apoiadores do Girls on Drums desse ano. Então, quem participar vai concorrer a prêmios muito legais, né? Vai ser bem legal, pessoal. E uma coisa até que eu tava pensando esses dias, eu falei, cara, o Girls on Drums acho que é o único evento da minha vida que eu participei, que eu ganhei em alguma coisa. É mesmo? Sim. É muita coisa que a gente sorteia no dia. É, verdade. Então, assim, tipo, você ir e não ganhar alguma coisa é porque você é meio exorado. Ou você não vai, né? Ou você não foi. É, ou você não foi, exatamente. Agora vamos falar uma coisa, um assunto, uma coisa, nossa, que horrível. Vamos falar um assunto muito pertinente, que é o seguinte. Vocês sabem que o Girls on Drums muitas vezes é meio polêmico. A gente já chega polemizando em todos os sentidos. Por quê? Hoje tem essa coisa do empoderamento feminino, blá, 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 blá. Toda essa ladainha que a gente já conhece e que o Girls não se refere a isso. É simplesmente para que as pessoas conheçam mulheres bateristas. Assim como tem homens bateristas, mulheres bateristas. Não tem nada a ver. Você que é uma feminista ativa, vem assistir o Girls on Drums. Você vai gostar. Mas, assim, não é um evento que levanta bandeiras, tá? É um evento musical. E justamente pensando nisso, é que nós recebemos, eu recebo, né? A produção recebe muitos comentários que vêm de fora, de bateristas de São Paulo. Pessoas de marcas que querem conhecer as meninas. Querem saber das oportunidades sobre cada uma delas. A prova, uma prova é a própria Lúcia, né? Que depois o primeiro, o Girls em 2010, rolou umas coisas que nem ela imaginava. E que naquele dia, naquele evento, naquele momento, o foco das pessoas que estavam aqui patrocinando o evento não era a Lúcia. Era outra pessoa. Mas vocês vejam que o mundo pode surpreender você. Então, eu quero saber de vocês o seguinte. Eu já ouvi, recentemente, sobre tocar bateria. Quem vocês têm se espelhado? Quem vocês têm visto em termos de, não como banda ou cantor e tal, mas como baterista, assim, quem tem sido referência pra vocês? Lúcia, quem tem sido referência atualmente, assim, no mundo da bateria? Um nome muito forte, assim, na sua opinião. Então, eu não sei se é um nome muito forte pro mundo, mas é um nome muito forte pra mim. É um cara que, tipo, eu adoro as baterias dele. E até sempre quando me fazem esse tipo de pergunta, a galera fala, nossa, mas não é nem um cara super virtuoso e tudo mais. Não, cara, eu gosto do bateria no contexto. Ele não precisa tocar milhões de notas por segundo. Eu gosto da emoção. A minha pira com a bateria é um pouco diferente, assim, do que só essa questão técnica, que é o Pedro Rodgers do Foo Fighters. Mas ele é bom. Não, ele é diferente, mas, assim, tem gente que é muito chata, né, que fala muito. Você pensa que você ia falar outra coisa. Ele é bom. Não, ele é bom. Quem vai vir aí? É bom. O que mais? E do mundo feminino? Vamos, tá, vamos antes que o pessoal aqui reclame. Ah, ninguém falou de mulher baterista. Tá, fala sobre mulher baterista. Quem que você tem ouvido? Quem é referência? Pode ser nacional, mas, assim, uma coisa mais que você fala, não, eu tô estudando isso aqui, eu vi. Eu acho que já nessa pegada do estudo, a mulher mais fodástica nesse sentido é a Vera Figueiredo, né? Você gosta da Vera Figueiredo? Gosto da Vera Figueiredo. Eu tô com ela. Entendi. Babi? Ah, eu como sou uma boa ramoneira, pra mim não tem a marca ramone, assim, eu sou bem fã dele, batida simples, porrada, rapidez e desde os ramones determinados sumiram, ele continuou, toca sozinho aí, tem os projetos dele, tá até hoje inativa. E de mulher, cara, eu sou apaixonada pelo L7, então não tem pra mim, não tem mulher baterista melhor que ela, cara. Ela que me trouxe pro mundo das baquetas aí, olhava aí, me espelhava e tá, voltou agora, o L7 voltou com tudo aí, elas tão fazendo tudo, inclusive a Amboza aí, que elas vêm pro Brasil, e com certeza eu vou estar lá e quero muito abraçar ela, porque eu acho que é fora do caralho. Então deixa eu fazer umas perguntas aqui, aliás, vou falar alguns nomes, eu quero que vocês falem sobre o que eu vou falar, tá? Que, tipo assim, como o Girls recebe muitos e-mails e pessoas que querem, meninas querem participar, etc., mais ou menos uns 4 anos atrás, acho que isso, uns 4 anos atrás, a gente recebeu uma mensagem pela fanpage do Girls, e eu confesso que eu não conhecia, essa mensagem veio lá da Alemanha, bem humilde, bem simples, assim, mandando um vídeo, olha que legal que existe um festival de mulheres bateristas no Brasil, eu quero mandar um vídeo, gostaria de saber o que vocês acharam e tal. O nome dessa baterista, na época eu não conhecia, é Annika Niles, você conhece, você curte, o que você acha desse boom da Annika Niles, ou de bateristas que estão vindo nessa onda, realmente como ela, assim? Ah, cara, eu não conheço muito o trabalho dela, assim, mas o povo que eu vi, eu acho que é interessante, assim, vale, porque você não traz ela aí, né? Pois então, eu falei com ela na época, e o cachê estava bom, só que hoje, assim, tipo, tem, nossa, uma fortuna para trazer mulher, estou perguntando porque, assim, hoje existe uma onda, assim, por exemplo, nesse pique de mulheres bateristas, por exemplo, a Planica Niles, a Rayane Martins, acho que é a filha do Alex Acunha, que é a Naína Acunha, são, assim, muito, assim, é muito play, é muito play. O que vocês acham? Tem uma frase que eu não posso falar quem é o baterista EA, mas falou comigo esses tempos que essas coisas do Girls, vocês, mesmo que vocês não queiram, chega em outras cidades, chega nos ouvidos de muita gente, mesmo que vocês não queiram, que você fala assim, eu não quero que ninguém veja eu tocando, porque, que nem disse a Babi, eu sou muito sujaku, ninguém vai me ver, mas acaba vendo. O pessoal comenta muito, assim, nossa, essas meninas têm que ter mais play. O que vocês acham disso, assim, por exemplo, o que você diria para esse tipo de... Porque o Girls é assim, é só mulheres tocando, certo? Certo. Então, a gente pensa que, assim, só por ser mulher vai estar no Girls. Não, pessoal, não é assim. Mas sempre tem aqueles que reclamam. Então, o que você diria... Tem uma frase que eu ouvi, assim, muito batom e pouco play. O que você responderia para você? O que a Babi falaria para um questionamento como esse? Depois você, Lucy. Cara, é que, assim, eu sou uma pessoa que eu sou bem... Não é que eu sou desligada, mas eu não tenho muito essa questão de play, pop, você está dizendo em questão de internet, assim, esses... Não, o que comentam muito é esse tipo, assim, o pessoal gosta muito de fazer comparações. Ah, não, isso é bobagem. Hoje eu trouxe para cá para polarizar essa história aí. Eu acho que isso é bobagem, porque eu acho que cada um... Meninas, e não só meninas como homens, também, eu acho que cada um tem a sua pegada, a sua vida, o seu estilo, a sua escolha de levar essas coisas. Por exemplo, eu sou uma baterista que eu não... Portanto, eu cheguei aqui com a Augusta e falei, nossa, morro de vergonha, sabe? Eu sou bem tímida mesmo e, para mim, só estar no palco com as minhas bandas fazendo já me vale tudo. E eu vi uma pessoa vir depois e me tocar e falar, meu, você tem uma porrada, porra, que massa, eu gosto de você tocando para caralho, não sei o que, porra. Virei teu fã e as pessoas te adicionaram no Facebook e vierem falar com você. Pô, é muito... Mas eu acho que cada um é cada um. Eu acho que esse negócio de comparar e, ah, essa pessoa tem mais plays, é mais procurado, eu acho que é meio bobo, assim. Acho que quem se preocupa com isso perde toda a essência da música, que é o que a gente faz com o coração. Entendi. Acho que, para mim, a bateria é o que me tira desse mundo louco que a gente vive, muita crueldade, muita gente. Ela me tira, ela me bota dentro do meu espírito do que eu gosto de fazer. Então, para mim, isso basta, assim. Lúcia, o que você acha dessa história? Se é que você quer perguntar alguma coisa sobre o que eu falei, às vezes fica meio horrível, assim. Eu sei porque, tipo, eu vivencio isso, né, na verdade. Tem gente que, tipo, na mesma forma que tem gente que olha e me ama, tem gente que olha e fala, nossa, e aí? Tipo, ai, não gostei. O que? Tem gente que vai gostar e não vai gostar. Mas, assim, nesse caso, a galera, eu acho que rola uma vírgula de preconceitozinha, assim. Por ser mulher. Por ser mulher. Ah, é porque ela é bonitinha, então, tipo assim, ela nem toca tão bem. E daí ela tá lá, cara, não é assim que funciona, né? Tipo, cada um tem uma opinião, cada um tem um ponto de vista. A pessoa que tá ali, ali em cima, se expõe naquele momento, naquele dia, enfim. Às vezes a pessoa não sabe o que a pessoa estuda, o que não estuda. Eu acho que, assim, tem gente muito chata querendo falar demais. Às vezes você fala, beleza, eu não toco tão bem, então toca aí. Vamos ver o que você toca, né? E a pessoa não consegue fazer nada também. Então, assim, na verdade, me dá um pouquinho de raiva esse tipo de comentário, sabe? Entendi. Eu concordo plenamente com o que a Babi falou, que o importante é outra coisa, sabe? Pelo menos pra mim, assim, o Lucy, é importante tocar? É importante tocar, é importante estudar? Ok. Mas cada um tem uma vibe, cada um tem uma pira, cada um gosta de estudar uma coisa. Por exemplo, até o Mark Ramone, que ela falou, meu, às vezes o cara toca, tipo, outra pira, consegue fazer só, assim, assim, assado, mas a pira é um cara que toca reto, um, dois, três, quatro, e ele faz isso muito bem e, tipo, ele chegou, ele chegou fazendo isso. Então, sei lá. Ok. Aí, ó, depois coloca os seus comentários aí, ó, embaixo no vídeo aí. Pode falar o que você quiser, que aqui é democrático. A gente tem que respeitar mais o trabalho. Não, é que eu acho que as pessoas têm que começar a respeitar mais o trabalho uns dos outros, assim, julgar menos. Porque ninguém sabe o que a pessoa passa na vida, ninguém sabe como ela fez pra chegar lá, o que que ela precisou. Então, vamos respeitar mais e julgar menos. Aí, eu podia até dar o microfone pra ela falar, não ficar passando, não cortando a frente, eu atrapalhei tudo, né? Então, agora a gente vai pros finalmentes aqui, eu quero pedir pra Lucy dar uma... Ah, agora eu podia levantar do polêmico. É mesmo? Agora a gente ia ficar falando on the bar. Vocês acham que a gente deveria fazer um concurso de mulheres bateristas, tipo, Hit Like a Girl, então? Não. Ah, viu? Eu também acho que não. Mas é que o americano gosta muito de fazer concursos. Os caras gostam de fazer concursos, uma melhor que a outra. E é super estruturado, você já viu? Cara, não vi, eu não quero ver, cara, porque... Pronto, tá respondido. Eu abri lá o site anteontem, Hit Like a Girl, 2017. Procure, Hit Like a Girl. E a gente tem contato com elas lá, mas assim, cara, lá é assim, eles adoram, é concurso, é um melhor que o outro. E vem mulheres, meninas, bateristas do mundo todo. Tem assim, de 12 até 16, 17 anos, depois 17, 18 pra cima. E agora eles têm três categorias, que é bateria, percussão e marching band. Que lá marching band é muito, muito, muito... É, toca tudo sozinho. Marching band, não, marching band é como se fosse fanfarra aquilo. Ah, tá, beleza. É, tipo, é muito forte, muito, muito forte. E você pega as meninas, eu andei vendo ontem, acho que eu só vi do Brasil umas duas até hoje, que é a, se não me engano, era a Ana Barreiro. Acho que é a Ana Barreiro, acho que é a Ana Barreiro. Não lembro a outra agora, mas assim, eu andei vendo ontem uma da, sei lá, da Polônia. Cara, é assim, é umas coisas absurdas. Por isso que eu comentei agora pouco o negócio do play, etc. Porque o mundo, às vezes, da bateria, a gente tá acostumado a ver só grandes nomes, certo? A gente abre a revista, a gente abre as lendas da bateria, os grandes nomes, as grandes bandas que passaram e seus bateristas. Mas, sei lá, de repente, lá no, sei lá, na Bulgária, deve ter um baterista ou uma baterista moindo e você nem sabe quem é. Nem sabe quem é. Então é legal você ficar ligado sobre isso e o Girls and Drums tem um pouco desse papel aí, né? Esse ano a gente vai ter a Lizzie, vai ter a Isabela Dias, que é metal, tô me borrão de medo. Lizzie, Isabela, que você racha os meus pratos, tá? Morrendo de medo, porque ela já anunciou que quebrou dois no ensaio essa semana. Caralho, meu, ó, porradona mesmo. Então, assim, é... Tem dó de rachar prato? Tem dó de rachar prato? Ah, meu, me dá dói no coração quando eu vejo que rachou, eu falo, ah, não. Você racha muito prato, Lizzie? Não racho muito prato. Até um prato meu rachou esse mês passado, depois, tipo, de seis anos usando prato. Qual prato? Fala, fala, mano. Foi a sua Tony. Ah, a sua Tony. Fazer quase cinco anos usando, né? Mas é que quando você escolheu os pratos, eu lembro, você escolheu pra outro tipo de som. Agora eu mandei meu play. É mais pesadão, tinha que ser outros pratos. E você racha muito prato, eu li? Um pouco, mas não muito. Mas eu, último, eu rachei a minha condição da Zilda e o ataque juntos, eu tive que investir, mas agora eu investi no Pace, daí eu tô mais feliz, assim. Aí, gente, patrocínio rolando aí, ó, Pace, o Tony, Zilda, e o Baqueta? Quebra muito a Baqueta? Não, até aí você fala, nossa, mas você nem quebra a Baqueta. Eu falo, meu, não quebra. O que acontece comigo é que a Baqueta geralmente dura, no máximo, uns dois shows, que ela é comida pelo shimau, principalmente por esse de si, que é só o shimau, nossa, a Baqueta é comida. Então, na verdade, ela racha, não pela minha força, até porque bateria não tem a ver com força, pessoal, já falei sobre isso outras vezes. Ah, tem o vlog, né? Tem o vlog da Lucy. Depois eu vou botar aqui embaixo. Não racha muito a Baqueta, não. E você racha muito, quebra muita Baqueta? Algumas, algumas, algumas. Só acho que eu sou meio violenta. Mas eu racha bastante, eu sempre tenho que ter... Eu levo na bolsa uns 10 pares, assim, tipo, no momento. Seria bom um patrocínio de Baquetas? Ah, quem sabe, né? Pode ser. Qual é a marca que você gosta de usar? Eu agora estou usando... Minha amiga torce, a Deza, lá, trouxe pra mim, da gringa, lá, os... Ai, caralho, me deu branco. Até fica aqui, pô, meu, me deu branco. Perdeu a chance de se patrocinar. Ah, é, Chapolina. Chapolina? Que marca é essa? É o que eu inventei agora. Ok, Baqueta, Chapolina, modelo... Babi, você está usando o... Liverpool. É, não, a minha não é... Caralho, eu tenho... Só lembra de Beatles, ó, Liverpool. Olha só, a gente estava poleminizando, poleminizando, e... Mas a gente não quer ocupar muito o seu tempo, eu sei que você tem muita coisa pra fazer. E agora a gente pode ir pras considerações finais. Agora pode, agora me falo mesmo. Tá bom. Então a gente vai fazer o seguinte, a Lucy vai falar um pouquinho, uma palavra de incentivo aí pra você que quer vir no Girls, pra você que toca bateria, você que está começando, pra você que já toca. Vai fazer uma propagandinha dela sobre as datas de show, onde pode ver ela tocando. E depois eu boto os links aí na descrição do vídeo. E em seguida a Babi também fala. E aí a gente parte pro abraço. É isso aí, então, pras meninas que pretendem começar a tocar ou que já estão começando a tocar, cara, ignorem qualquer tipo de comentário, nada a ver. E, cara, vão até o fim com o que vocês têm vontade de fazer. E o mais importante que eu sempre falo, cara, se divirtam que isso é fundamental, assim. É sobre a agenda de shows, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a minha banda de esse tributo, acesse www.tinch.com, lá tem a agenda certinho, porque a minha cabeça não é muito louca, é isso. E quem quiser conhecer a minha marca também, acesse lá, loolab.com.br. E é isso. É isso? É isso, tive que falar mais alguma coisa? Você vai estar aqui dia 25? Estarei, com a presença super carimbada. Beleza, e vai concorrer também? Não, não vai concorrer nada, já ganhou muita coisa. Só ganha, só ganha as coisas. Já ganhou coisa demais, já foi patrocinada, não, chega, chega de Lúcia, vou esperar a Lúcia do ano que vem. Agora é a Babi, vai lá, Babi. Ah, eu... Bom, meninas, cara, acreditem no que vocês gostam, na época que eu comecei a tocar, não tinha nada, assim. Inclusive, foi os meninos da minha banda que me deram a bateria, me deram o prato, fizeram tocar, e eu acreditei muito, mesmo contra meus pais, achando que não tinha que fazer isso. Fui, tô até hoje aí, faz 22 anos já, na estrada, conhecendo muita gente legal, tocando em muito lugar legal. Acho que a música é a melhor coisa, assim, quando você acredita e quer mesmo, vai atrás, mulherada, desce aí que vale a pena tocar a bateria, é muito bom. Então, acredita aí que vale a pena. E você vai estar aqui dia 25? Eu vou estar tocando, cara, eu tô com a minha agenda bem notadona. Eu tenho um show dia 25, 26, 92, em Curitiba. Com dois projetos, a Cigarras e o EGM, 25, 26. Semana que vem eu vou pra Maringá e Londrina, com as cigarras, e no outro pra Porto Alegre, Santa Maria, Palhoça e mais algumas cidades. Aí a gente vai descer com o The Shorts. Tá bem lotadão a agenda aí. Conheça minhas bandas, eu tenho cinco. Depois a gente fala aí. Eu boto os links aqui. Bom, e como eu não poderia deixar de ser, aqui na filmagem, firme e estável, vocês não estão vendo, mas atrás da câmera, a Karen, que é a nossa sargenta aqui no Girls on Jumps esse ano, ela não quer aparecer, mas ela pode vir aqui, você pode vir aqui, pode deixar a câmera aí, ela não vai cair. É, apareça. Vem aqui dar um oi, Karen, cuidar pra não tropeçar em tudo. Isso, devagar, devagar, dá um oi. Eu consegui. A Karen foi minha aluna, baterista também, agora arquiteta, mas de vez em quando ela vai lá na escola, descer a ripa, né, Karen? Isso aí. Quer dar um plato? Não, só de brincadeira. Eu toco, mas hoje só de brincadeira, viu? Isso aí, gente. Então eu aguardo vocês dia 25 de novembro, a gente vai no Shop às 18 horas, vejo os links aqui na descrição. Valeu? Até mais. Um abraço. Um abraço. Um abraço.